Quando o vento do Espírito soprar Uma chama viva vai aparecer Nossos filhos e filhas irão profetizar Nossos velhos sonharão Então Cristo voltará Quando a comunhão for a arma principal E a rotina desses dias Sair do seu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito Viveremos o Evangelho E a igreja mudará Por que será que ainda não aconteceu Por que razão não temos fogo pra vir Pecados escondidos Uma fé adormecida Mandamentos que insistimos em quebrar Por que razão Por que será Temos tudo nas mãos Mas não há fogo no altar Mas quando o vento do Espírito O Espírito soprar Uma chama viva vai aparecer Nossos filhos e filhas irão profetizar Nossos filhos e filhas irão Nossos filhos sonharão Então Cristo voltará Quando a comunhão for a arma principal E a rotina desses dias Sair do seu normal Sair do seu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito Viveremos o Evangelho E Jesus Cristo vai voltar Viveremos o Evangelho E Jesus Cristo vai voltar